Oi pessoal, aqui o professor Dalton do Consciencial.org falando. Eu quero começar hoje mostrando um super livro aqui, que eu adoro, que não é nada fino, não é nada fino, que é o Projeciologia, Panorama das Experiências Fora do Corpo, do falecido Valdo Vieira, tá? Esse aqui é de 1990, estudei muito com o Valdo de perto, pessoalmente, foi um dos meus mestres, tenho muito orgulho de dizer isto, né? E esse livro aqui, ele fornece um dado muito importante, ele fornece um dado muito importante, que eu vou mostrar para vocês hoje. E nós vamos fazer contas. Eu vou explicar para vocês uma coisa que ninguém, nenhum projetor, nenhum pesquisador nunca falou isso antes. Então, esse livro do Valdo Vieira, Panorama das Experiências Fora do Corpo, ele cita que 1,2% da humanidade possui projeção consciente. Então, a projeção consciente é aquela que o indivíduo sai do corpo, volta e se recorda da projeção. Olha, eu saí do corpo, vi um cachorrinho e me lembrei. É isso que está aí. Bom, eu nunca perguntei ao Valdo, né? Que eu já fiz muitas perguntas para ele pessoalmente, né? Eu nunca perguntei para ele e eu nunca vi ele explicar de onde ele tirou esse dado, essa informação. Provavelmente em conversas com os amparadores ou com as percepções empíricas dele. Afinal, a gente que é pesquisador, é sensitivo, tem uma intuição bem aflorada, né? E tem essas viagens astrais aí para os planos sutis. A gente acaba empirindo, né? Captando algumas informações, assim, do nada, né? É como se a gente captasse umas frações da verdade. Então, eu compreendo isso. Mas eu gostaria muito... Mas essa dúvida vai eternizar. Porque eu não tenho... A não ser que eu conseguisse sair do corpo, conversar com o Valdo, perguntar e trazer. Isso aí já é demais para o meu nível aqui de projetor. Então, eu quero aprofundar esse processo bastante, gente. Eu faço uma distinção. Eu faço uma distinção muito grande, muito sutil nos conceitos da projeção. Outros pesquisadores não fazem. Então, eu diferencio o desdobramento da projeção consciente e da experiência fora do corpo. Quais são essas diferenças? O desdobramento, 100% da humanidade tem. É fisiológico e parafisiológico. Então, está aqui o projetorzinho deitadinho na cama dele. E ele se desloca para fora do corpo, para cima ou para o lado. Geralmente, para cima, dentro da bolha da aura dele. Dentro da bolha da psicosfera, que varia de um raio do centro do peito, de 4 a 6 metros. Todo mundo se desdobra. Até os animais se desdobram. Os mamíferos, principalmente. Porque é um processo vital. É um processo fisiológico. Ele faz parte do corpo. faz parte do holossoma, do conjunto de veículos de manifestação da consciência. Todo mundo tem, 100%. Então, a projeção consciente, que é o 1,2% da humanidade que o professor Waldo falou, já é diferente. Vamos fazer o desenho aqui. Então, aqui, esses, essa fração, ela consegue sair dessa aura, dessa psicosfera, desse raio elipcial de 4 a 6 metros. Então, aqui o cordãozinho de prata, e ela sai. E ela vai para a sala, vai para a cozinha, vai voar no mar, vai andar no bairro. Então, isso aqui, tem muita gente que sai, mas retorna e não se lembra. Então, também não entra nesse 1,2%. Quem tem essa experiência que está aqui e se recorda, eu saí do corpo, pensei que estava sonhando, fui até a cozinha, tentei abrir a geladeira, pegar um pedaço de frango, não consegui. Então, a pessoa se lembrou. Até achou que foi um sonho, ok? Tudo bem, Dalton. Mas, então, qual que é a diferença para essa experiência fora do corpo aqui? Então, a palavra experiência aqui, é que ele teve uma experiência útil, um aproveitamento dessa saída do corpo. Então, esse indivíduo que está aqui, no terceiro, ele não vai só até a geladeira, ele não vai só dar uma voltinha no bairro ou no mar. Ele vai ter uma experiência num plano mais sutil. Ele vai ter uma experiência num nível mais alto. Ele vai ter encontro comparador, vai conversar, ele pode ir numa colônia. Então, ele teve uma experiência útil, evolutiva, mente inteligente, entendeu? Então, veja bem, se 1,2% foi o empirismo do professor Valdo Vieira para o tipo de situação que o indivíduo sai do corpo, retorna para o corpo, acorda e se recorda, o meu empirismo do Dalton Pesquisador, que o meu material é muito matemático, físico, é gráfico, é esquemático, o meu empirismo diz que 20% desses 1,2% que tem projeção consciente é que vivencia essa EFC, que é uma fração muito menor. Então, se 100% da humanidade vivencia o desdobramento compulsório e instintivo de sobrevivência, de se desdobrar, de ficar dentro da bolha, 1,2% da projeção propriamente dita, rememorada, então, apenas 0,96% possui a experiência útil fora do corpo, a experiência evolutiva. Então, se nós somos 8 bilhões de humanos, 8 bilhões de encarnados, equivale a 8 vezes 10 elevado a 9, então, 1,2% dessa humanidade que tem projeção consciente são 96 milhões de pessoas. 96 milhões de pessoas. A fração que tem a experiência fora do corpo é muito melhor. Então, é 19,2 milhões de pessoas que têm experiência evolutiva. Então, a gente pode achar muito, mas não é. Pelo jeito, isso aqui ainda não é uma massa crítica o suficiente para elevar o nível consencial do planeta. Você já viu algum pesquisador, algum professor passar esses números? Então, pessoal, conheça as minhas obras. Eu sou muito observador, sou muito profundo, sou muito pés no chão, não entro em delírio místico, não viajo na maionese, sou muito sério. As minhas pesquisas, os meus estudos, os meus livros, e eu convido você a conhecer meu material e as minhas obras. Um beijo na alma. Para ir ao mesmo vesgo, É 2 7 8 11 12 11